gente o que é isso? é marca que me espetando aqui tá fazendo o que é Marcos? tirando um espelho do Mikael aqui ah 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 oh meu deus eu queria começar um vídeo aqui pra gente gravar outra coisa e eu to escutando um ai 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 do Mikael pera ai rapaz essa agonia tua ai rapaz que agonia rapaz viroosaic siberina ta fazendo o que? ai minha ajeitou aqui na moto eita meu deus esse video começou com muito caos Muita informação ajeitou na moto não eu não sei tirar esfinho de pé de ninguém Mikael não tenho sangue pra isso every like maybe é isso ai ai é aque isso ai Marcos é isso ai ainda ta assistindo ai Ai, meu Deus do céu Oh, caos de vídeo Micael, comecei a gravar o vídeo aqui, sabe pra quê? Hoje é o dia da gente entregar o presente do teu pai É hoje, Marcos Pode ser? Pode E por onde ele anda? Será? Eu acho que tá Ai, meu Deus, a minha preocupação é Será que ele vai gostar, Marcos? Eu acho que vai muito Muito, né? Caramba, eu tô muito ansiosa pra ver a reação dele com esse presente Esse presente é um presente meu, do Micael e do Marcos pra ele É uma coisa que ele tá precisando muito E eu vou abrir ali o saco porque tem uma coisa nossa ali no meio, tá bom, Marcos? Oi? Eu vou abrir ali o saco porque tem um negócio Deixa eu ver, Micael Calma, deixa eu ver pra galera É mesmo? Mas ele tava dormindo Micael, tu dormiu no chulé, Micael? Ó o Manelzão Ó o Manel Mentira, é mentira Micael, tu tomou banho Ó, gente, ontem a gente tava tirando abelha, né? Tirando mel de abelha Tu chegou e tu tomou banho? Ele chegou uma hora da manhã É porque o chulé não sai no mesmo dia, não É bota, entendeu? Micael, tem o tal com o Micael, se tu quiser Aí tu mesmo assumindo que o chulé tá tomando abelha Eita, meu Deus Abre, Marcos, abre aí pra ver o que que tem nosso Ah, pois eu mesmo com febre tomei banho Eu levei 480 esporadas Ah, eu também tomei ontem, gente Eu tomei duas, ó Eu tomei uma nesse dedinho Ih, não vai focar, não Tomei uma nesse dedinho aqui E tomei uma outra nesse dedinho aqui, ó Igual o Marcos Oi Vocês não me acordaram Eu fiquei bem com o mel Aí deitei no chão As abelhas, ó Não foi ou não foi, Raquel? Não, eu não vi isso, não Se eu tivesse visto Não, mas Marcos tinha um mel lá Que tinha gosto de cana Eu vou abrir isso aqui? Sem brincar É, abre aí Porque tem um que é do teu pai E um que é nosso Abre o nosso aí pra gente ver O que que é isso aqui? Deve ser É pra abrir? É, vê se esse daí presta Que é um joplo Eita, meu Deus Manel Nós compramos um presente Pra seu Chico, Manel Não, vai sair que dia Não, é muito, muito A minha hora vai chegar, né? Com certeza, vai chegar A melhor de todo mundo Marcos, não bagunça a casa não Que eu acabei de varrer É uma lixeira Pra embutir na pia O nosso tá certo E o outro? Não, não abre não Deixa que ele abre É pra tirar daqui É Olha o presentão Ai, meu Deus Tá ansiosa Daqui a pouquinho A gente vai ao encontro dele Pra poder entregar Tudo bom? O que é isso aí? Não, olha pra dentro Aí dentro Foi minha Para, Raquel Vai coisar aqui Então Deixa bem aí Oh, meu Deus do céu Seu Chico Opa A gente tá na época de abelha, né? Mexendo com muita abelha Essas coisas Ontem mesmo a gente tava lá, né? Seu Chico Você tem tomado muita ferroada, seu Chico? Algum ano Mas faz até bem pra saúde Faz bem? Mas incomoda, né? Até quantas Faz bem pra saúde? Até Rapaz Até dez Faz bem pra saúde Mas Geralmente É dificilmente Tomar menos de Quinze De vinte Eu nem aguento não Eu nem aguento não Essa daqui Que é do seu Chico Né, Márcio? Essa daqui É a farda do seu Chico E essa daqui É a tua, Mica Rapaz, Mica O negócio aqui Tá feito Lava a farda, Mica É De novo, Mica Essa daqui Essa é do seu Chico Essa daqui Foi de amigo oculto No Natal E olha a situação Tá um pouco suja Só um pouco, Mica Aí Elas foram lavadas Na veste O quê? Vestimos duas vezes, né? Duas vezes só Ah, tá explicado Esse é escorro Mesmo a prega Enfim Seu Chico Essa daqui Ela já tava pedindo socorro Né? Ó, reemendada Tá vendo? Faz um bom teto A abelha tava entrando Seu Chico Sempre entrava Mas semana do marido Dá uma geral Melhorou um pouco Melhorou? Melhorou Não entrou mais a abelha Seu Chico Nós trouxemos a solução Dos problemas Foi? Né, Marcos? A gente se juntou Eu, Marcos Micael E compramos esse presente Com o senhor Tomara que o senhor Bosque Resolva os problemas Vamos ver, né? Abre aí Pra nós ver Pode rasgar Pra ter trazido a solução Do problema Seu um das abelhas Você não conseguiram arrancar, né? É, infelizmente não Meu dedo tá latejando aqui Até hoje Seu Chico Ó, cor bonita, Micael Olha aí Agora sim Agora vai, né? Seu Chico Agora o senhor pode ir pros matos Mexer com milhares de abelha Agora esse cabrô Não vai vir fazer mais inveja não, viu? É É que Micael Tem aquele dali, né? Mas que é o mesmo material Aquele dele não ferrou Nenhum, Mica? Nenhuma, Márcio Ó, que maravilha, né? Trabalhar sem medo É um pouco mais ventilado esse aí É mais ventilado É mais ventilado do que esse que é fino Ele tem as entradas em ar É bonito, Micael De cor é bonito demais E suja menos também, né? Suja menos, é A aparência de... Vamos ver se serve também, né? É Aqui é lindo e bonito E bem potrigido, né? Aham Os bolsinhos Tem até zíper aqui Olha o negocinho pra segurar O teu não tem zíper não, Micael? Ih, se vê diferente Pois é, um pouco na frente do seu Tá vendo aí? É bom que fecha e não for nas coisas Só tem que agradecer mais uma vez Imagina, seu Chico Será que dá certo esse aí? Você já me ajuda Bota, seu Chico Bota pra gente ver Bota, seu Chico Bota pra gente ver Bota demais, demais, mas... Só agradecer, né? É, só agradecer É... E a telinha, Micael, ó Rapaz, aqui, ó Você é diferenciada, viu? Ah, não, a tua também é preta, né, Micael? Tu falou que tu enxerga bem, né? Tem outra coisa que ela precisa ver, ó O teu não tem? Não tem É, Micael, fica pra trás Esse é o que tem que arrochar, ó A melhor, né, Micael? É, a melhor faz proteção Se o braço da pessoa for bem fininho Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai... Vamos fazer logo o teste total, né? Pra ver se tá aprovado mesmo, né, seu Chico? Não, aprovado já tá, sem nenhum dúvida É bom que tem as alcinhas ali pra... Que aí não sai de jeito nenhum, né, seu Chico? Essas alcinhas aí coloca prenda no dedo, né? É, no dedo Pra não... Pra não subir, né? Pra não subir Fica aí, elas não entram dentro da bota, não? Fica não Fica bem fechadão, Cuidado Ainda mais que a calça é grossa, né? Ele vem com luva também, não, né? Vem... Vem, não, rapidinho Mas é o completo, o topadão Rapaz, não, Chico? Tá chibiscando, Micael Rapaz, parece que vai ficar bonzinho Rapaz, fica certinho, Micael Pra quem disse que... Nós pedindo era G, né? É, a gente pediu o mesmo tamanho do Micael, seu Chico Um M Só pra cima Aê, gente Aê Ficou bom, seu Chico, esse tamanho? Ficou jóia, jóia mesmo É bom que quando botar a bota fica... Não, aqui colocou a bota aqui pra onde... Ó, mas ficou bem, né, Marcos? Ficou bom mesmo Ficou bom Olha aqui, agora... Olha, seu Chico, ficou bonito É, agora eu tô lá, agora você não tem que fazer figa não Cadê a luva? Cadê a luva? É, Micael Lá todo mundo... Eu imagino assim, seu Chico, todo mundo... Ai, ai E Micael lá tranquilo Sem nenhuma picada Olha aí a luva também Boa Parece que cabe um dedo Cabe o dedo? Cabe o dedo? Cabe, acho que cabe Não, acho que cabe Parece pequeditinha, né? Certo Deu, seu Chico? Tá, ficou perfeito? Perfeito Pô, Marcos, que felicidade É pena que a gente não pode ir pro mato pra ver, né? É Agora eu convido vocês pra me ir pro mato, né? Pra contar pra vocês É É Pronto E lindo Gostei da coisa, seu Chico Tem mais que agradecer a vocês Primeiro agradecer a Deus Segundo a vocês É É É verdade Que bom, seu Chico Que bom, seu Chico Todo mundo protegido Bom, é? Muito obrigado mesmo, viu? A gente só tem que agradecer Que bom, o senhor gostou Esse aí pro vídeo Show de bola, viu? Show de bola mesmo Deixa o like aí E até a próxima Tchau